Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rath, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um jogo que tem tudo pra ser uma porcaria gigante. É, infelizmente tudo pra dar errado e é um dos jogos que eu estava esperando muito, que é o Scream Bones. A gente vai comentar o porquê. E juntos aqui vamos falar de outro probleminha que um God of War Ragnarok pode estar sofrendo. E não, isso não quer dizer que o jogo vai ser adiado, mas que... Calma lá, a gente explica melhor. E antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, seguir nosso grupo de promos lá, a gente ajudou muita galera. A gente tá no zapzão lá, tá no telegram, então segue lá gente, deixa seu like, se inscreve, compartilha esse vídeo com seus amigos e vem comigo pro vídeo. Antes de a gente começar esse vídeo, eu só quero falar rapidinho do Marcelo Oliveira, que ele teve complicações ao nascer, ele é cadeirante. E infelizmente ele não consegue trabalhar, então a galera tá se reunindo pra ajudar ele numa vaquinha pra ele conseguir um PS5. Já que ele é morador de comunidade, ele não consegue ter esses recursos pra poder jogar um videogame que ele tanto gosta. Então eu vou deixar o link aí, da vaquinha na descrição pra gente colaborar, pra poder ajudá-lo aí nessa empreitada, beleza? Então, conto com o apoio de vocês. E bem, o jogo em questão que a gente vai falar o primeiro aqui, que tem grande chance de ser ruim, é o Scream Bones. O jogo de pirata da Ubisoft, que foi anunciado, sumiu, passou por conturbados processos de desenvolvimento. Que por si só é algo bem perigoso pra muito jogo, muito jogo que passa por problemas, acaba saindo problemático. E agora o jogo vai lançar esse ano. Mas ele não vai lançar esse ano porque, ah, a gente já tá pronto, a gente terminou de ter que fazer. Não, eles vão lançar esse ano porque, ao que tudo indica, o jogo vai ter que sair esse ano. Não importa se ele esteja completo e completo em alfa, beta, a princípio não. E a gente vai falar o porquê disso aqui. Então, né, o jogo já foi resetado diversas vezes, teve um desenvolvimento tanto conturbado. Mas, ao que tudo indica, o jogo vai ser lançado, de acordo com algumas fontes, 8 de novembro deste ano. E foi confirmada por Tom Henderson também, que é um freelancer, um jornalista conhecido ali. Que também tem acesso, a princípio, a essas informações. E a Ubisoft, a princípio, pela Kotaku, planejava lançar um beta fechado esse mês. Pra gente poder testar o jogo, né, antes do lançamento. Mas, né, esses planos foram cancelados porque estava muito ruim o jogo. O estado dele ainda estava muito incompleto. Tipo, estava incompleto pra fazer um beta, tá? Tu imagina o estado do jogo, se isso aqui for realmente true. Embora, a princípio, o jogo não esteja no melhor dos estados. Parece que a Ubisoft tem que lançar, não importa como, o jogo completo ou no estado meio beta ali. Isso porque a empresa tem acordo de subsídio com o governo da Singapura, tá? Então, ela foi forçada a lançar o jogo nessa data. Basicamente, eu não sei como é que funciona. Deve ser algo tipo o que a gente tem aqui no Brasil, né? Que os empresários podem pegar aquele dinheiro emprestado do governo, depois paga. Ou, não sei se é tipo uma lei Rouanet ou algo do tipo. Porque, enfim, eles foram financiados pelo governo. E o governo meio que tá forçando ali o projeto a rolar, sabe? Deu muita grana e eles têm ali voz pra poder pressionar a Ubisoft. É o que tudo mostra. Outra coisa que reforça um pouco esse fato é que o jogo estaria sendo desenvolvido no estúdio lá da Ubisoft, na Singapura. E por isso que ela entrou, inclusive, com esse acordo com o governo pra poder bancar o jogo. O Brasil tem algo parecido com os jogos também, se eu não me engano. Tá? Mas não é tão simples de conseguir e não tem muitos desenvolvedores no Brasil. Parece que é algo parecido com a Singapura, que é pra incentivar, enfim. Aqui fala que a Ubisoft gastou todo o fundo que foi cedido pro governo. E mostra que agora ela vai ser obrigada a lançar o jogo por causa disso. Se isso vier a ser verdade, de fato, cara, esperem uma verdadeira decepção com esse jogo. Algo que vai mexer aí, vai ser o pior jogo do ano. Porque, cara, a gente tá falando da Ubisoft, que já é conhecida por lançar projetos em um estado não muito interessante em seus jogos, né? Se for verdade isso aqui, isso aqui tem muitas, mas muita chance de ser um título nível Ghost Recon Breakpoint ou, talvez, Assassin's Creed Unity. O que a gente tem que torcer é que essas informações aí internas, que não são 100% confiáveis, não é algo que veio a público nem nada. Torcer pra essas informações não serem verdades, ou serem, pelo menos, parcialmente verdades. E que o jogo saia, pelo menos, no estado jogável. O Skull e Bones é um jogo de piratas e batalha naval que eu tava bem doido pra testar, desde quando ele foi anunciado. Ele mudou um pouquinho o foco do projeto ali, né? Ele, a princípio, acho que ele seria um pouco mais aberto ali em questão de exploração, mas ficou mais no negócio naval. E é um jogo interessante, mas é um jogo que parece que não teve foco no desenvolvimento, parece que os caras não sabiam o que que iriam fazer com esse projeto. E aí, cara, eles estando no estado deplorável a um nível de que eles não podem lançar uma beta pros jogadores verem como é que tá, significa, sinaliza que o jogo tá... é... complicado o negócio. Eu estou extremamente curioso pra ver o que vai ser o resultado disso aqui, se essas informações forem verdades, cara. É... vai ser, vai ser triste e prepare aí pra quem tava meio animado pro jogo como eu, prepara, né? Eu acho que vocês estão calejados, né? De não comprar jogo de Ubisoft em pré-venda, pelo amor de Deus. O Ubisoft você compra geralmente um ano depois ainda, mas, né, espera lançar o jogo pelo menos uma semaninha ali, duas semaninhas. E não faça bobeira de comprar esse jogo em pré-venda, né? Eu acho que todo mundo já sabe disso, mas não custa eu avisar aqui. Embora o dinheiro seja seu, o aviso está dado aí, que é aviso, amigo, é. Então, mano, é isso daí. O Cubones está sendo pressionado pelo governo da Singapura, onde ele tá sendo desenvolvido, onde o governo deu vários fundos pra desenvolver o jogo, o fundo acabou, tem que lançar, senão, não sei o que acontece, não sei se eles têm que pagar uma multa melhorária, não se sabe. Mas tá com esse problema aí, e é isso, infelizmente, né? Vamos torcer pro negócio andar e não ser verdade isso aqui. Eu não quero que os jogos dê ruim, eu sempre quero que os jogos saiam bons, né? A não ser que sejam jogos como serviço. E aí nós vamos agora pro God of War, mais uma notícia não muito boa pro jogo, que estamos todos animados, a grande maioria aqui. Estamos muito animados pro jogo, e o 2018 foi excelente, e o Ragnarok tá demorando muito mais que o esperado. Visto que é um jogo na mesma ending, né? A base toda dele já foi construída lá no 2018, o que precisa agora é melhorar e adaptar, Ah, mas é algo que já tava pronto, eu não entendi por que tanta demora desse jogo. Mas enfim, né? Desde que saia bom, pode demorar. Mas o que que tá acontecendo? O Snitch, que é um insider, ele que vem acertando muitas coisas e vazamentos, ele postou um gif do Kratos, mostrando um código binário embaixo, falando que a data de algo que seria revelado, provavelmente a data do jogo indicava dia 30, né? Muita gente tava achando que amanhã, ou no caso hoje, né? A gente teria um... É porque eu gravo o vídeo no dia anterior, enfim. É porque eu teria um anúncio hoje de God of War Ragnarok, mostrando um trecho de gameplay e uma data de lançamento. Mas não vai rolar. No próprio Twitter, o Colin Barlog respondeu, um cara que falou, a revelação é amanhã, ele só mandou um tipo um não seco. Não. Acabou. Que não vai ter revelação nenhuma hoje. Então não esperem revelações e vazamentos de God of War. Não vai rolar. Um jornalista bem conhecido, né? Que tem bastante contato dentro da indústria, que é o Jason Schreider. Ele falou ali, né? Ele escritou do Bloomberg. Ele falou que tinha, de fato, um evento planejado pra hoje. Só que ainda não pode confirmar se houve adiamento. Mas provavelmente teve, porque o Colin Barlog simplesmente falou. Não sei se ele esteja trolando todo mundo. Ele falou, posso confirmar que na semana passada havia uma data de lançamento, anúncio de pré-compra planejado pra amanhã. Perguntei pra ver se tinha sido adiado, mas ainda não recebi resposta. Não estou colocando minha aposta nisso. Vamos descobrir, com certeza, em menos de 24 horas. Até onde eu sei, o jogo está nos trilhos pra novembro. Outra coisa que o Desnit falou é que parece que a Sony adiou esse evento. Não vai mostrar ele agora. Porque ainda o jogo não está polido o suficiente. Pra ele, pelo menos ele diz isso. Mas, né, fiquem tranquilos em questão a isso que, a princípio, o Colin Barlog reforçou que o jogo não foi adiado e que não vai ser adiado. Vamos torcer, né, porque o jogo sai e que sai bem, né, que não precise sair incompleto só pra completar a data, pelo amor de Deus. Mas é uma notícia ruim pra quem estava esperando o God of War hoje, né. Agora de manhã provavelmente não vai ter. Se esse vídeo está saindo, você já viu e saiu o God of War. Beleza, foi tudo errado ali. O Cory Barlog trollou todo mundo. Então, bom. Mas, por enquanto, não. Então, basicamente, é isso aí com o God of War. Então nós temos essas duas notícias. Não são duas notícias muito boas, eu acho. Mas é isso. Eu fico por aqui. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Ajudar o nosso amigo aí. O link está na descrição. E grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. E tchau.